Porque uma moto foi parar embaixo de um veículo durante um acidente, a motociclista ficou ferida. Mari, boa noite pra você. Você tem as informações dessa ocorrência pra gente? Sim, tenho sim, Nader. Muito boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Então, esse acidente aconteceu na cidade de Cianorte, no centro da cidade, ali numa rotatória da Avenida Goiás com a Itororó. Então, como você falou, esse acidente envolveu uma moto e uma caminhonete. Onde a motociclista, que era uma mulher, foi parar embaixo da caminhonete pra gente perceber a gravidade desse acidente. Então, ela teve ferimentos, o SAMU foi acionado, fez os primeiros atendimentos dessa motociclista ali no local mesmo. E depois a encaminhou para o hospital. Então, Nader, a gente vê a gravidade. Noticiamos aqui todos os dias acidentes. E principalmente envolvendo motos. E lembrando a vocês, pessoal, como a moto não tem toda a estrutura de um carro, acaba que o motociclista se torna ali o para-choque. Então, segura todo o impacto e por isso, nessas situações, geralmente os motociclistas ficam gravemente feridos. Então, muita consciência no trânsito, né, pessoal? Principalmente você que está em cima de uma moto. Nader.